Gente, não liguem pro meu cabelo, ele tá assanhado assim, mas eu já vou tomar um banho pra ver se ele melhora, porque né Gente, antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação de seguir eu lá no Instagram E é isso, começa o vídeo aí Hoje, gente, eu vou revelar a data do nascimento da minha irmã Tchek Muito top, top Gente, a data é... Tô segurando o celular porque tá vindo chuva, né, tá serenando, aí tá molhando o celular, entendeu? Não tô nua não, gente, ó Porque tá assim E sim, ela vai nascer quarta-feira, gente Que tudo, né, gente? Ela vai nascer quarta-feira E é isso Ela vai nascer quarta-feira Gente, eu vou divulgar quem... Meus inscritos Escutaram? Peraí, eu vou tentar virar Olha esse céu aqui Aqui, eu espero que isso aqui Olha pra esse céu Gente do céu Tchau, gente Foi nas conversas Tchau 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 Obrigado.